Olá, como vão vocês? Eu espero que bem! Nosso pequeno gigante Mio Mini Plus com Onion OS já nos divertia muito, não é mesmo? A partir do sistema padrão, a equipe do Onion OS criou um sistema sólido, acrescentando melhorias de performance e diversas funcionalidades ao nosso aparelho. Em paralelo, a equipe Air Paradise Team vem desenvolvendo o Coric, outro sistema alternativo para o Mio Mini Plus, com uma bela interface. Recentemente saiu a atualização 1.4 do Coric, com diversas mudanças em relação à versão anterior. Vou deixar no comentário fixado o link para o relatório completo de mudanças, que não foram poucas. Daria um vídeo inteiro só para falar delas. Atenção! Este sistema não tem relação com o Coric para RG35X. Eu vou deixar no card o link para o vídeo onde mostro como instalar a versão para RG35X. Você já usou o Coric? E quais sistemas você utiliza ou já utilizou no Mio Mini Plus? Deixe nos comentários! Hoje mostro para vocês como é simples a instalação desse sistema. Você vai precisar de um cartão de memória de qualidade? Não faça como eu. Utilize um cartão de qualidade. Lexar, Sandisk, Samsung, Kodak são bons cartões. Um leitor de cartão de memória. Vamos plugar o cartão no computador. Vamos acessar a página da versão 1.4 do Coric no GitHub. Vou deixar o link também no comentário fixado. Vamos rolando a página? Aqui tem todas as mudanças implementadas nessa versão. Se tiver alguma dúvida, é só dar uma conferida. É praticamente um manual do Coric. Caso o firmware do seu aparelho esteja desatualizado, a versões para download nesta página. Veja o link no card onde explica o melhor sobre. O link que precisamos é o coric-underline-1.4.zip. Clique e baixe em uma pasta de sua preferência. Após baixar, extraia para uma pasta, com o mesmo nome do arquivo. Assim fica mais organizado. Entre na pasta que baixou, aqui estão os arquivos. Agora insira o cartão de memória no computador. Atenção! Este cartão de memória será completamente apagado. Vamos utilizar o programa Rufus para formatar o cartão microSD. Em seleção de boot, deixe como não inicializável. Selecione o sistema de arquivos FAT32. Se o seu cartão for de 64 ou de 128, aqui dará a opção Large FAT32. Selecione sempre essa para sistemas no Mio Mini Plus. Certifique-se que as opções estão conforme o que você vê aqui na tela. Clique em iniciar. O processo é rápido. Quando terminar, clique em fechar. Copie todos os arquivos baixados e extraídos para a raiz do cartão de memória. Assim que terminar, copie as Bios e Rums. As mesmas do Onion, Garlic, Patocera. Se não as tiver, alguém me diz que o Google é camarada e vai te ajudar com isso. Quando terminar de copiar, vamos retirar o cartão de memória do computador. Inserir no Mio Mini Plus. E ligar o aparelho. Gostou da Botilogo? Tem vídeo aqui no card explicando como fazer. Ele rodará a configuração inicial e em seguida desligará o aparelho. Ligue novamente e aguarde até aparecer o menu. Pronto! Seu Mio Mini Plus está com o sistema Coric. Vamos ver algumas funcionalidades. Aqui a seção de Apps. Apertando Start, temos aqui a seção onde conseguimos modificar o tema. Apertando Start, temos aqui a seção onde conseguimos modificar o tema. O que é muito legal, talvez porque eu gosto, é que nesse sistema, já vem por padrão diversas molduras, mantendo o aspecto do jogo como no original. Diz aí nos comentários, você prefere o aspecto de tela original com molduras ou tela esticada, sem molduras? No sistema do Game Boy, também já vem um atalho para modificar os filtros no L2 e R2. Detalhe desse sistema, não tem a opção Game Switcher como no Onion OS. A tecla Menu funciona apenas como ativador das Hotkeys. Tchau! 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 Vamos abrir um jogo de Nintendo DS Ao iniciar, há uma breve explicação sobre os atalhos do emulador Drastic Esse já na versão 1.6 Podemos mudar as configurações de layout de exibição de tela apertando Start mais Select Durante o jogo, você pode alternar entre os modos configurados Também vem configurado com molduras Podemos alternar as molduras com a combinação Select mais Y Muito legal, não é mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E este foi o passo a passo de instalação do Coric para o Mio Mini Plus. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Deixe seu comentário, inscreva-se e até mais.